Quero dizer pra você que está tendo dificuldade pra emagrecer, se escuteu. Sei que emagrecer não é tão fácil assim, é, é bem difícil. É complicado sim, mas se você entrar no método saudável já, seu sonho se realizará. Vai dar tudo certo, no método saudável já, vai dar tudo certo. Se você colocar o método em ação, vai dar tudo certo. Pode confiar. Comigo está dando certo, no método saudável já. Comigo está dando certo, porque eu coloquei o método em ação. E aí? Está dando certo. Vem com a gente, método saudável já. Oi, tudo bem com você? Sou o Cleiton, tenho 34 anos, sou gerente de uma metalúrgica, moro em Goiânia. E eu perdi 9 quilos no método saudável já. Legal, né? Então, mas não pensa que foi assim, perdendo 9 quilos. Galera, eu já tinha tentado muito, de tudo, até chegar ao ponto que... Quando falava pra mim dieta, eu ignorava, eu falava, não, eu quero é comer, eu quero é comer. Nada vai, não consigo emagrecer mesmo. Eu já tinha tentado muito. Exercício, academia e nada, nada resolvia. Jogava dinheiro fora, né? Ia pra academia, pagava o mês e ia 4, 5 dias. Então, o que que acontece? Eu conheci o método saudável já, né? Fiquei feliz demais, agradeço demais. Esse dia que eu entrei no Facebook e vi uma entrevista do Domi, ex-Big Brother, com o Alexandre. Falando sobre o método. E eu até, no momento eu ignorei, mas depois eu achei interessante a conversa e resolvi. Dar um voto de confiança pro método. Galera, foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Porque o método, lá ele fala, sempre bate na tecla aqui, você tem como emagrecer sem fazer exercício, sem fazer atividade física e sem passar fome. E aí, no começo, você pode ter certeza que eu fiquei, você vai ficar, vai ficar com o pé atrás. Mas, porque emagrecer sem fazer atividade física, isso é coisa de uma arte. Mas, não, funciona, galera. Funciona mesmo. Eu tava com 101 quilos, sedentário, sem força, sem ânimo pra nada. E com 40 dias no método, eu perdi 9 quilos sem fazer atividade. Sem passar fome. Verdade? Então, o que que acontece? Eu tô aqui pra compartilhar com você que está assistindo esse vídeo, com outras pessoas que também têm vontade de perder peso e não conseguem. Vem com a gente pro Método Saudável. Seja feliz como eu estou sendo feliz, como milhares de pessoas estão sendo felizes. Você pode. Com o Método Saudável, você consegue. Porque ele trabalha não só a alimentação, a sua mente que vai mudar, tá? E comigo eu estou feliz demais. Vem com a gente. Saudável já. Tchau. Tchau. Tchau.